Eu Vou Contar Uma Esquadra Que Me Vieram A Lembrança Eu Vou Contar Uma Esquadra Que Me Vieram A Lembrança Recordar Meus Lindos Tempos De Quando Eu Era Criança Recordar Meus Lindos Tempos De Quando Eu Era Criança Era Tão Lindo Esse Tempo E O Público Bem No Diz Era Tão Lindo Esse Tempo E O Público Bem No Diz Apesar De Ser Mais Pobre E O Público Era Feliz Apesar De Ser Mais Pobre E O Público Era Feliz Recordo Os Meus Ricos Pais Cansadinhos A Trabalhar Recordo Os Meus Ricos Pais Cansadinhos A Trabalhar Ai Meu Deus Tanto Passaram Para Seus Filhos Cansadinhos A Trabalhar Para Seus Filhos Cansadinhos A Trabalhar Era Tão Lindo Esse Tempo Ainda Tinha Tinha Mais Valor Ainda Tinha Mais Valor Era Tão Lindo Esse Tempo Ainda Tinha Mais Valor Éramos Pobres Em Dinheiro Mas Ricos No Amor Éramos Pobres Em Dinheiro Éramos Pobres Em Dinheiro Mas Ricos No Amor Para Todos Que Me Escutam O Ferreira É Vosso Amigo Para Todos Que Me Escutam Para Todos Que Me Escutam E O Ferreira É Vosso Amigo E O Ferreira É Vosso Amigo Sem Que Precisas De Me Pudei-lhes Contar Comigo Sem Que Precisas De Me Pudei-lhes Contar Comigo Música Música Música